Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Este alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Negue seu amor e seu carinho Diga que você já me esqueceu Lise machucando com jeitinho Esse coração que ainda é teu Diga que o meu pranto é covardia Mas não esqueça Que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me fez sem seu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada Pelo beijo teu Sniper feliz 1 2 2 1 3 2 4 3 4 3 4 5 4 5 5 Obrigado.